E não é que a Xiaomi realmente teve a cara de pau de lançar um Redmi Note 8 versão 2021? Pois é, e por que eu disse que é cara de pau? Eu vou explicar depois da vinheta. E olha só pessoal, acho que vocês vão concordar comigo, viu? Pelo menos uma grande maioria vai concordar comigo. Inclusive eu quero que vocês interagem nesse vídeo, eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito disso. Eu estou um pouco indignado. Aproveita que já vai comentar, já taca o dedo no gostei. Se não estiver inscrito ainda já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. E vamos entender o porquê que a Xiaomi foi cara de pau, sem vergonha, sem vergonha sim. Olha só gente, que o Redmi Note 8 foi um aparelho sensacional para aquela época que ele foi lançado, isso aí ninguém discute. Naquela época essas configurações eram muito boas, muito boas, era uma proposta sensacional. Pelo preço que ele custava, era difícil você achar um concorrente à altura dele. Mas aí ela disse, pô, vamos comemorar né, vamos comemorar. A gente vendeu mais de 200 milhões de unidades desse sem vergonha aí. Vamos lançar uma versão comemorativa de 2021 rapaz e tentar vender um bocado. O problema está aí, porque se esse bicho vender muito, não quer dizer que foi uma coisa boa. O que é o filho de uma égua não traz nada de muito novo. Ele não, sabe, o que ele traz hoje, para os dias de hoje, não é novidade, não é nada incrível. Só mudou basicamente, pelo que eu vi as especificações aqui. Nós saímos de um processador Snapdragon 665, que para aquela época era um baita de um processador intermediário, para um MediaTek Helio G85. Que se você olha no papel, esse processador, o G85, ele é um pouco superior em desempenho ao que temos aqui dentro, ao da Qualcomm, o Snapdragon 665. Mas a gente sabe que quando vem para a prática, que quando vem para o uso do dia a dia, os processadores da MediaTek tendem, tendem, não estou dizendo que é, é, mas tende sempre a ter uma otimização um pouco pior do que os processadores da Qualcomm, trazendo ali consigo uma falta de pós-processamento de imagem, principalmente no que se diz respeito às câmeras, né, basicamente as mesmas câmeras eles vão ter, mas o processador da MediaTek tende, tende, calma, calma, antes de me criticarem, eu estou falando que tende, não estou dizendo que vai ser assim, mas tende a ter uma qualidade um pouco inferior em termos de fotografia. Claro que a MediaTek está trabalhando muito, eles estão tentando sim otimizar cada vez mais os seus processadores para ficar meio que pau a pau ali no pós-processamento, em todos esses detalhes, né, mas é uma coisa a ser observada. Mas vamos lá, vamos entender o porquê que eu fiquei indignado, porquê que eu estou indignado e chamando a Xiaomi de cara de pau. A tela, todo mundo estava esperando que esse aparelho, ele viesse com uma tela de pelo menos 90 Hz, né, uma tela mais rápida, uma tela mais sensação de fluidez, com a fluidez maior e tal, porque sim, aí já diferenciaria bastante desse aqui, da versão, né, normal. Mas não, eles não colocaram, é uma tela exatamente igual, cara, com 6.3 polegadas, Full HD e tal, IPS, aquela coisa. Bateria, mesma coisinha, né, 4.000 mAh, poderia ser 5. Ele poderia ter alguns diferenciais para justificar esse relançamento, digamos assim, né, na minha visão, claro, isso é uma questão muito pessoal minha, tipo, você pode pensar totalmente diferente. Ah, Geseu, mas você tem que entender, cara, que é comemoração, é um negócio especial, é para galera que queria comprar naquela época o Note 8 e não tinha condição, não conseguiu comprar e quer um Note 8, né, um processador novo. Não, não, não justifica, mesmo olhando por esse lado, ao meu ver, não justifica, tendo em vista que temos hoje uma opção na linha Redmi Note muito, mas muito legal. Inclusive, o Redmi Note 10, que eu estou dizendo que é uma opção muito legal, se você olha para esses outros, que já tem tela AMOLED, que já tem uma bateria de 5.000, já tem uns diferenciais bem interessantes, e o preço caiu, né, tem isso, porém, porque sim, o preço não era lá grande coisa no Brasil e tal, mas agora a gente já vê ele com preço realmente bem interessante, bem mais agressivo. Na Amazon, por exemplo, que eu sempre recomendo para você que quer comprar um Xiaomi diretamente no Brasil, sem dor de cabeça, parcelado em 10 vezes sem juros, com confiança, com segurança, né, de não perder sua grana, ó, links na descrição, eu sempre falo isso para vocês, gente, eu vou sempre deixar links na descrição, vou deixar, inclusive, da linha Redmi Note, no momento, nessa casa ali dos 1.300 reais, o Note 10 está sendo, sem dúvida, a melhor opção. Vou deixar um link muito legal para vocês também, que é do grupo do GT Offers, para quem não está lá ainda, recomendo muito que vocês entrem, tá, sempre estou postando muita coisa legal lá, muitas promoções, muito cupom, então, tem o GT Ofertas Nacional, normal, e tem o GT Ofertas Importados, tá, então, vou deixar os dois links aí, para vocês entrarem, tá bom? Mas, para resumir, para resumir, a minha indignação... É uma fia de uma égua, é uma fia de uma égua, não quero nem saber quem botou Bob em careca, rapaz. Eu digo que foi safadeza e eu digo de novo. Eu estava esperando, sim, rapaz, eu estava esperando, sabe, uma tela de 90, eu estava esperando a bateria de 5.000, eu estava esperando o processador G85, não vou nem criticar muito, tá, beleza, é um pouco ali, um pouquinho mais potente, mas o restante, gente, pelo amor de Deus, eu esperava muito mais, eu acredito que vocês também, então, coloquem nos comentários, clica no gostei e eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!